John Edward Jones adorava brincar de espelhologia com sua família. Seu pai sempre levava ele e seu irmão Josh em expedições de cavernas no Utah, Estados Unidos, quando eram crianças. Os meninos aprenderam a amar as profundezas subterrâneas e sua beleza sombria. Infelizmente, uma expedição na caverna Nuripuri seria a sua última. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre a caverna que foi selada com um explorador dentro. John Edward Jones entrou na caverna Nuripuri. Jovem, por volta das 20 horas de 24 de novembro de 2009, alguns dias antes do dia de ação de graças. John, de 26 anos na época, e Josh, de 23, junto com outros nove amigos e familiares, decidiram explorar a caverna como uma maneira de se conectarem antes do feriado. John estava no auge de sua vida. Ele era casado, tinha uma filha de um ano e estava cursando medicina na Virgínia. Ele voltou para casa, em Utah, para passar algum tempo de férias com sua família. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. Fazia anos desde que John não entrava em qualquer caverna, e com 1,80m de altura e 90kg, ele não era garotinho de antes. Cerca de uma hora após o início da expedição de espeleologia, John decidiu encontrar a formação conhecida como o Canal do Nascimento, uma passagem estreita pela qual os espeleólogos devem rastejar com cuidado. Ele encontrou o que pensava ser o canal e avançou lentamente pela passagem estreita, mas em poucos minutos ele percebeu que havia cometido um grave erro. Não era a passagem que ele conhecia. John sabia que agora estava quase preso e não tinha espaço para se virar. Ele nem sequer tinha espaço para voltar de costas. Sua única chance era tentar seguir em frente. Ele tentou exalar o ar em seu peito para que pudesse passar por um espaço que tinha 25 centímetros de largura e 45 de altura. Mas quando John inalou novamente e seu peito inchou de volta, ele ficou preso para sempre. O irmão de John Edward Jones foi o primeiro a encontrá-lo. George tentou puxar as panturrilhas de seu irmão sem sucesso. O rapaz deslizou ainda mais para dentro da passagem, ficando mais preso do que antes. Seus braços estavam agora presos sob o peito e ele não conseguia se mover nem um centímetro sequer. Tudo que o John podia fazer neste momento era orar. Josh correu em direção à saída da caverna para obter ajuda, mas mesmo quando ela chegou, John ainda estava preso a 30 metros abaixo da superfície da terra. Levar pessoas, equipamentos e suprimentos para tão longe levou cerca de uma hora. O primeiro socorrista a chegar foi uma mulher chamada Suzy Motola, por volta da meia-noite e meia. Nesse ponto, John estava preso por três horas e meia. Nas 24 horas seguintes, mais de 100 pessoas trabalharam arduamente para libertar John das profundezas da caverna Nuripuri. O melhor plano que eles tinham era usar um sistema de roldanas e cordas para tentar libertar o rapaz. Em 2004, dois escoteiros quase perderam a vida em incidentes separados na mesma área de Nuripuri. Eles ficaram presos com uma semana de diferença um do outro. Em um dos casos, as equipes de resgate levaram 14 horas para libertar um jovem de 16 anos que pesava 63 quilos e era bem mais baixo que John. As autoridades fecharam a caverna em 2004. A gruta só havia sido reaberta por seis meses em 2009, quando John e sua família entraram. E agora, com o rapaz preso dentro da caverna, o tempo estava se esgotando. O ângulo em que John estava preso colocava um grande estresse em seu corpo, porque tal posição exigia que o coração trabalhasse muito para não bombear tanto sangue para o cérebro. Os socorristas amarraram John com uma corda conectada a uma série de polias. Tudo estava pronto e eles puxaram o máximo que puderam, mas de repente, uma das polias falhou. A operação de corda e roldana não existia mais, e os socorristas não tinham outros planos viáveis. Mas, sem esperança de resgate e seu coração tendo sofrido horas e horas de tensão devido à sua posição para baixo, John foi declarado morto por parada cardíaca pouco antes da meia-noite de 25 de novembro de 2009. Os socorristas passaram 27 horas tentando salvá-lo. A caverna Nuripuri fez jus à sua reputação na noite da morte de John. Descoberta em 1960 por Daley Green, ele a chamou assim por causa da argila, material que provavelmente fez a polia ceder. Em seu auge, cerca de 25 mil pessoas por ano visitavam a caverna, mas ninguém jamais irá entrar nela novamente. As autoridades isolaram a gruta após a morte de John. Eles nunca recuperaram seu corpo, que permanece lá dentro até hoje, por medo de que mais mortes aconteçam. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima.